Como instalar o Luna Client no T-Launcher em 2024 Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como colocar o Luna Client no T-Launcher Se você gostou da ideia, deixa o like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo sem enrolação E eu peço a vocês que assistam o vídeo do início até o final e não fica pulando nenhuma parte Tem umas partes muito importantes que vocês não podem estar pulando Pra vocês conseguirem instalar o Luna Client sem erro Então é isso e vamos pra tela do PC Beleza galera, já tô aqui na tela do meu PC e eu vou mostrar aqui pra vocês Tudo passo a passo de como instalar o Luna Client no T-Launcher Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é basicamente fazer o download aqui desse arquivo Que eu vou deixar aí na descrição pra vocês fazerem o download É bem simples, bem fácil, é só clicar aqui em download e já vai iniciar aqui o download Beleza galera, uma coisa também muito importante é que vocês precisam baixar o aplicativo Winrar Pra você conseguir abrir o arquivo que eu vou passar pra vocês da forma correta Eu vou deixar o link de download dele na descrição É bem fácil a instalação dele e também muito rápida E pode seguir com o tutorial Beleza galera, depois de vocês terem terminado o download do arquivo aqui É basicamente vocês clicar duas vezes nele Dentro do arquivo vai ter basicamente essa pasta aqui Vocês podem basicamente clicar aqui, segurar e arrastar aqui pra área inicial aqui do Windows Depois disso você já pode fechar Depois de fazer esse processo a gente já pode até abrir aqui o T-Launcher Que eu já tenho ele aberto E a única coisa que vocês vão ter que fazer aqui Vão clicar nesse símbolo aqui de pastinha aqui do T-Launcher E vai procurar aqui uma pasta aqui dentro Que é basicamente a pasta Versions Essa pasta bem aqui Que aí vocês vão entrar dentro aqui dela E vão basicamente vincar e arrastar a pasta que a gente extraiu pra dentro da pasta Versions Você pode só clicar e arrastar Ou então você pode clicar no botão direito Copiar e depois vincar e colar Basicamente fazer isso Depois de você já fazer esse processo é só vocês fecharem aqui Clica aqui nessa setinha aqui girando Pra gente atualizar aqui tudo E a gente clica aqui pra gente encontrar a versão E a versão do Luna Client aqui ela vai estar um pouquinho aqui pra baixo Perto das versões 1.8 Então é só você ir descendo aqui e vai ter essa versão aqui ó Versão LC24 É basicamente só vocês clicarem aqui E já com a sua conta logada né A conta do T-Launcher Vocês podem ir aqui e clicar e entrar no jogo E é basicamente isso Beijo galera aqui na tela do Luna Client Como eu já tinha falado pra vocês É de grande importância assistir o vídeo do início até o final Sem pular nenhuma parte Porque agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz aqui pra vocês jogar multiplayer Entrar em servidores Basicamente se vocês clicar aqui em multiplayer Não vai dar aqui pra vocês entrar Mas pra vocês fazerem isso Vocês podem criar aqui um mundo aleatório aqui Que nem eu já criei aqui Vou entrar nesse aqui que eu já criei Beleza? Aqui dentro já do mundo que a gente já criou aqui aleatoriamente Pode ser no Criativo Pode ser no Survival A única coisa que a gente vai ter que fazer aqui pra gente entrar no servidor É clicar aqui o ESC E basicamente clicar aqui em multiplayer Vocês podem ver aqui que vai ter a área de multiplayer A gente clica aqui e a gente já vai ter a lista aqui de servidores Que a gente pode entrar né Se vocês quiserem adicionar um é só vir aqui em ADD Server E é basicamente isso Eu vou entrar aqui em um servidor só pra mostrar pra vocês Entrei aqui no Dust Basicamente aqui eu já entrei aqui no Dust E tô aqui no servidor então galera Aqui normalmente dá pra me jogar qualquer coisa normal Tipo Bad Wars e Duels e várias outras coisas Então é isso aí galera Conseguimos aqui já entrar nos servidores Mas aí você deve estar se perguntando Como é que acessa os menus pra gente colocar né Os mods, as coisas que o Luna Client tem É basicamente vocês clicar no Shift Sem ser o de agachar aqui que a gente clica pra agachar É só clicar no outro Shift que fica do outro lado do teclado E a gente já vai abrir essa nova telinha aqui Que a gente clica aqui em settings E a gente já pode adicionar aqui todos os mods Que o Luna Client tem aqui A gente pode adicionar aqui a Strux A Mira aqui também E vários outros mods aqui que tem aqui pra baixo Não vou falar sobre todos E depois a gente ainda pode dar uma configurada aqui Só clicando nas engrenagens Caso depois da gente adicionar aqui E depois configurar A gente pode só clicar aqui nessa setinha E selecionar aonde cada coisinha vai ficar aqui Como eu já adicionei aqui Posso colocar as coordenadas aqui no canto O Keystrux aqui que eu tinha adicionado Aumentar aqui e colocar aqui em cima Posso basicamente fazer aqui Configurar do jeito que eu quiser E depois é só eu clicar a Esc aqui Que eu já volto aqui pra telinha normal Aqui ó Acabei até mudando a mira Beleza galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com o seu amigo Que também usa teloucher E é isso aí galera Muito obrigado a todos Valeu e fui! Tchau!